Eu gosto de brincar na praia Ops E as pães Baitones Praia, praia, praia Adoro brincar na praia Sol, areia, água e samaralho velhoso Como é linda a natureza Olhar as ondas do mar É muito bom para relaxar Vou procurar um lugar na areia Pra brincar Um Dois Três Quatro Pé na areia Agora só escolher um lugar pra ficar Esse lugar tá ótimo Lá vou eu Eu tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Vou brincar muito nessa praia Essa praia é muito bom para pegar a areia Vou encher esse carrinho de areia Mais um pouco de areia e tá bom Eu gosto de brincar na praia É muito bom brincar na areia da praia É muito bom brincar na areia da praia É muito importante manter a praia limpa Por isso que cuide bem dela É muito bom brincar na areia da praia de areia da praia É muito bom É muito bom Essa praia tá me dando uma fome Eu acho que brinquei muito Vou pra casa pra ver o que tem pra comer Ops Eu acho que isso tem as mãos É melhor ir logo Tô com fome Olha Cebolinha Mas tem a luz feliz Tô com uma fome Vou sentar pra comer Cebolinha Você sabe que tem que lavar as mãos antes de comer? Sim Sabe mesmo Sim Mamãe Cebola Então deixa eu ver suas mãos Elas estão sujinhas de praia Nossa Que sujeira Isso não é legal Vai agora lavar essas mãos para poder comer Você não pode comer com as mãos sujas assim Tá bom Babá Cebola Vou agora Pronto Agora me acho que eu estou limpinho O que será que tem aqui? Vamos ver A faixinha Dananinho Hamburguê Que delícia É a colezinha Hora de comer Música 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 Gostou? Estou satisfeito Faltou um brinquedo Será que está aqui o tempo? Olha que legal Música Gostei desse brinquedo Música Agora o brinquedo está aqui Ops Ainda beijistei na grama Música Adorventuras Música 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 Acho que isso é cheio, Zé Simão. Vamos, cavalinha, vamos? Obrigado por passar, cavalinho. Você é muito bonzinha. Já gostei de muitas beijinhas. Vou pra casa comer alguma coisa. Olha! Olha o que tem aqui! Frutas! Eu adoro frutas. Vou comer tudo. Cebolinha, você já lavou as mãos? Ainda não. Você quer comer? Sim, mamãe. Você sabe muito bem que tem que lavar as mãos antes de comer. Sim, sim. Suas mãos estão sujas? Sim. Deixa eu ver. Cebolinha, que sujeira é essa? Aposto que você estava brincando no parquinho. Vai já lavar essas mãos? Tá bom, mamãe, cebola. Eu vou lavar as mãos agora. E elas vão ficar limpinhas. Já lavei minhas mãos. Que frutas lindas e serosas. Fazer bem para o seu hoje. Tá me dando água na boca. Aqui tem minha nana, minha salveja e mamão. Tchau, tchau. Caralhinha, é muito pronta de lavar as mãos. Até! Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau.